Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e essa é a nossa parte 17 da nossa saga aqui de Castlevania Symphony of the Night. Bom, a gente acabou de acessar uma área secreta aqui, enfrentar a Maria e ganhar um item que vai permitir com que a gente não mate o Richter e sim enfrente ele de verdade. Então aqui ó, a gente abriu o relógio. Pra isso, a gente precisou dos itens que a gente pegou no último vídeo e pegou bem anterior lá no vídeo 12, onde a gente enfrentou com os sucubus. Que são esses itens aqui ó. Esse Golden Ring e esse Silver Ring que estão aqui equipados pra gente. Esses dois itens fazem com que a torre do relógio abra esse chão aqui e a gente consiga pegar um item importante pra gente. Deixa eu equipar de volta o meu item. O item em questão que eu tô falando pra vocês, deixa eu ver, cadê ele? É esse daqui ó. Ele serve pra gente conseguir enxergar maldições mágicas. Então a gente vai lá enfrentar o Richter agora. Então pra isso, vamos pegar um caminho mais rápido que a gente tiver aqui. Deixa eu ver o teleporte mais próximo que a gente tem. É esse daqui. Só precisa abrir ali o canto esquerdo pra gente chegar lá. Pronto. Opa. 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 Pode jogar. Opa. Ah, vamos embora. Beleza, tá aqui o teleporte. Vamos pegar o mais próximo lado onde a gente feita o Hister. Lembrando que a gente já feita o Hister na parte 11 pra gente fazer o final falso do jogo, tá? Agora a gente vai dar continuidade de verdade. Ah, não é esse. Eu acho que se eu não me engano é do escorpião. Não, não é. É esse daqui. Do leão. Então, beleza. Vamos aproveitar e dar um save aqui, né? Porque caso a gente faça besteira. Vamos lá. Essa aqui é uma área grande que a gente não explorou basicamente, né? Por exemplo aqui, ó. Ok. Só para completar a massa. Eita! Parou. Às vezes não sai de jeito nenhum aqui. Acho que eu já peguei o bug que eu tava tendo. Beleza. Vou tomar pra tudo aqui. Vou habilitar essa área aqui. Essa arma não vale nem a pena com o Alucard. Gasta muito coração. Muito mesmo. Tipo, sem. Beleza. Agora a gente consegue pegar outros itens aqui. Platinum Mail. Pronto. Essa arma aqui vamos só tá boa ainda. Ih! Ficou até fraca comparado ao Spike. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir pro Alucard, a gente vai descer. Ah! Coração nosso. Ele tá bem aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai equipar este item aqui agora. Holy Grass. E vamos começar a usar os atributos dos escudos. Só por precaução. Lembrando que esse escudo que a gente tá atual, a gente usa aquele golpe apelão. E a gente tem os outros escudos que estão... Defesa, etc e tal. Cadê? Esse escudo aqui, ó. Leather Shield. Esse escudo aumenta a nossa defesa. Esse outro escudo aqui, ó. Knight Shield. Se não me engano, ele aumenta a ofensiva. Deixa eu ver. É ofensiva ou outra coisa? Deixa eu ver. É ofensiva. Isso. Aí, a gente tem o escudo do Alucard, que é o escudo falso. Ele não faz pra nada. Não serve pra nada. Tem o escudo do xamã. O que é que ele faz mesmo? Aumenta a inteligência. Não vai fazer diferença agora. Aí, a gente tem o escudo novo, que eu não sei o que ele faz, que eu não testei ainda. Último escudo que a gente pegou. Aumenta a proteção contra fogo e... Nossa, e raio. Ótimo, interessante. Escudo bom. E, cadê? A gente vai precisar esquisar o outro escudo que a gente tava usando, que é o Iron Shield, porque esse aqui vai fazer a mágica acontecer. Então pronto. Vamos pro Richter. Você está morrendo. Respira. Por que o Belmond não se tornou a vida de Dracula? O Bairro não se tornou a vida de 100 anos. E... O meu trabalho acabou. Mas... O meu sangue está fazendo a guerra. Se ele não se tornou, a guerra vai continuar. Se o seu pensamento é o seu próprio. Isso também pode. Agora tem uma bolinha flutuando ali. A gente consegue enxergar essa bolinha por causa que a gente tá usando o óculos que a gente ganhou com a Maria. Então o segredo é o seguinte. Em vez de bater no Richter, você bate nessa bolinha aqui, ó. Ela é a causadora desse encanto do Richter. Claro. Tem que tomar cuidado, né? Pra não ficar tomando dano que nem o louco aqui. Se você matar o Richter, você faz o final falso, tá? Se você matar o Richter, você faz o final falso, tá? E... Vai ver que a gente aumentou um monte de coisa, mas mesmo assim o dano tá... Tá... Tá cantando. Pronto. E aí, depois... Tchau, Shaft. Tchau, Shaft. Tchau, Shaft. Tchau, Shaft. Tchau, Shaft. Tchau, Shaft. Então é isso, galera. Se você curtiu, já deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso. Valeu, falou e até mais.